A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus Que o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Que o amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Seu destino está traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Despe minha alma Ao deitar Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Vá com Deus Vá com Deus Amor meu Amor meu Amor meu